Mamados irmãos, eu não tô aguentando mais a concorrência. É, da Baxébia, Matucoba. Pastor, tudo bem. Agora, padre, padre fazendo concorrência, irmão. Eu não tô mais aguentando isso. Cês viram esse tal de padre Robson Cruzoé, captou? Né? É um personagem fictício, né? Que eu inventei agora qualquer semelhança aí com a realidade. É mera coincidência. O cara meteu uma, irmão, de construir um santuário do Santíssimo Eterno, não sei o que lá. É. E esse santuário que ele foi construir não construiu, porque o dinheiro todo virava mansão, virava fazenda pra ele, avião. Contabilizaram quase 600 imóveis pra Baxúbia, que ele comprou com dinheiro dos fiéis, mamãe. Pô, terra. E eu aqui que não compro um chalé. Eu que não compro nem um Palio 98. É. E ele comprando um carro, fazenda, avião. Mais de 120 milhões desviados. Quem dera eu chegar nesse cacife, irmão. Tô pensando até em trocar de religião. É. Né? O que é que precisa pra ser católico? Tomar vinho e usar vestido? Né? Acho que eu vou fazer isso, irmão. Pronto. Agora eu vou ser o padre Arnaldo. Como é que faz o sinal da cruz, meu pai? Não sei. Mas se eu treinar, eu acho que eu aprendo. Se eu dizer nomes crôminos, adios. Pronto. Vou virar padre nisso daqui, irmão. Eu não sabia que padre também tinha fã. Né? Que padre era fã do Pedir Mais Cedo. Eu não sabia disso, não, irmão. Tô imitando Pedir Mais Cedo. Que teve o negócio do templo do Salomão lá. E agora tão querendo fazer um arco de ocese gigante. Pra Baxébia. Que que falta agora? Um pau-dre? Um pau-dre não. Um padre? Valdetiro sai diabo? É. Você já pensou, irmão? Padre Valdetiro. É. Tô aqui pra rezar uma missa. É. Precisando de 50 mil reais. Pra os irmãozinhos doar aqui pra nossa diocese. É. Você já imaginou uma coisa desse, irmão? Eu não sei porque que tem essa megalomania de construir santuário, não. Como se não bastasse o templo do Salomão. Tem padre querendo fazer igreja pra caber um milhão de pessoas. Se padre ele não quer fazer uma igreja, ele quer construir um país. É uma ilha. O que que ele tá fazendo? Eu não sei. Dizem que pra você ir da porta da catedral até o altar, você teria que pegar um ônibus. É. 30 minutos de viagem. Seria bom você comer um biscoito de polvilho pra não chegar lá com fome e na hora de comer a hoste, eu morder o dedo do padre. Eu tinha inveja da fazenda do Valdetiro. É. Mas quando que eu soube que esse padre comprou mais de 50 fazendas, irmão? Olha, fica parecendo que se eu sou um líder religioso e eu não tenho fazenda, então eu não sou... Eu sou um fracassado. Se eu não tenho fazenda, eu sou um fracassado. Será que o dono da Friboi, ele é algum tipo de religioso? Algum monge? Irmão, eu fico com medo de fazer churrasco aqui em casa agora e tá dando dinheiro pra concorrência, que eu não sei de onde que veio a carne. Vai que a carne veio de um religioso da igreja rival. A onda agora é ter fazenda? É. Ah, se eu vou tá financiando a concorrência? Agora, os membros do meu canal são poucos, mas eles tão crescendo. É. Te cuida, padre Robson Cruzoé. Daqui a pouco eu tô chegando aí. Daqui a pouco eu tô comprando minhas fazendas também. Vai ser o maior escândalo religioso da face da terra. Eu prometo. Se você crer, você diga, eu creio. Diga, batendo no peito assim, pra machucar, pra dar tosse. Eu creio. Diga, eu creio. Amém? Beijo no demanto de vocês.